Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos fazer um unboxing do Kindle e da capa. Eu já tinha o Kindle, só que no Kindle ele apareceu uma linha na tela e aí eu entrei em contato com o saque da Amazon e eles me encaminharam um novo. E ele vem super protegido, ó, vem um certificado dizendo que ele tá seladinho. Já a capinha também vem super mega ultra protegida. Vem assim, com papelzinho ensinando como colocar o Kindle. Super prático. É o momento que todas esperaram. Vai passar de um minuto, mas vai valer a pena, gente. Tirei o lacre. Ele vem com o cabo, com os manuais e ele vem embaladinho, muito bonitinho no saco plástico dele. Olha, coisa mais fofa do mundo. Lindo. Agora vamos ligar o botãozinho dele, a entrada do cabo. Provavelmente ele já vai reconhecer o Wi-Fi daqui de casa. Vou aproveitar e colocar ele na capa. A minha é azul. Ó. Leva um tempinho, porque tem que encaixar ele bem direitinho. Pronto. Encaixaram. Agora eu vou escolher o português Brasil, avançar. Tá reconhecendo tudo, ó, como fica bem protegidinho. E o cheirinho de novo é ótimo também. Assim como o de livro. E aqui ele fala. O Kindle Paper White, tela de alta resolução, mais integrada. Tem que conectar a rede. Vou conectar a minha. Assim eu não vou dizer pra você, por favor. Ó, aí quando conecta, aí vem conectando-se a Amazon. Aí registrar seu Kindle. Usar uma conta já existente. Eu vou colocar existente, porque eu já tenho. Aí tem, vincular as redes sociais, Facebook, Twitter. Quando vincula, aí pede, né? Tua senha. Vinculou no Facebook. Agora, vincular o Twitter. Clica. Pronto. As redes sociais todas estão vinculadas. Agora é só clicar em avançar. Aí aqui a diferença, nuvem e dispositivo. Nuvem são todos os livros que eu já tenho na Amazon. E no dispositivo são os livros que eu baixei pro dispositivo Kindle. Pra abrir um e-book. Aí aqui ele tá explicando. Se eu quiser voltar, pra voltar. Pra exibir a barra de ferramentas. Tem aqui a casinha, o início. Aqui é pra comprar. Aqui na lookinha pra pesquisar. Aqui a questão da iluminação. E aqui a parte de configurações. Fora as letras. O que a gente vê, espaçamento, margem. Eu gosto geralmente dessa letra aqui, maior. Mas como ele tá só me indicando o que é, ele não vai configurar agora. Quando eu aperto na palavra aqui que ele tá indicando, tem o significado. Destacar. Aqui ele já tá colocando tudo que eu comprei. E meu Deus, tem 30 aqui, ó. Já. Aqui. Aí, por exemplo. Eu tenho 30 no Kindle. Pra eu tirar é só fazer assim. Clica em cima. Remover do dispositivo. Aí remove, tranquilamente. Só que na nuvem, tem todos eles. 955. É, eu sei. Aí na parte de configurações, ó. Clicou aqui no cantinho. Aí tem comprar na loja, construtor de vocabulário. Aí aqui, configurações. Aqui tem a rede. Já tem o meu registro. Ó. Pra voltar. Não sei lá. Opções do dispositivo. Que aí tem a senha que você pode colocar. Pode personalizar. Colocar a hora. Endereço. Esse é o meu endereço. Pro Kindle. Enfim. Dá pra fazer. É bem intuitivo isso aqui. Quem nunca comprou, quem nunca leu em um leitor digital. Assim, de todos que eu pesquisei. Eu pesquisei Kindle. Eu pesquisei como. Pesquisei leve. E assim, eu optei pelo Kindle porque eu já tenho vários livros no formato. Compro vários livros lá na Amazon. E assim, eu gostei, não vou mentir, eu gostei mais do aparelho Kindle por todos os vídeos que eu vi. Então, se você quer vir pra família do Kindle, esse vídeo é pra você. Eu espero que goste. Curta, compartilhe. E se inscreva no canal pra acompanhar todos os próximos vídeos. Tchau.